É, meus amigos, hoje nós tivemos aí uma notícia bombástica relacionada ao Concorde, novo jogo da Sony que foi lançado para o Playstation 5. Tivemos também uma versão do PC, pois após duas semanas do seu lançamento, depois que o jogo foi disponibilizado para todo mundo, ele será fechado, ou seja, vai morrer, ninguém mais vai poder comprar e tudo. Tivemos uma declaração oficial do Playstation falando acerca disso e todos os jogadores que compraram, que gastaram seu dinheirinho com o game e tal, terão reembolso total. E é justamente isso que nós vamos conversar aqui no vídeo de hoje. Vou trazer para vocês o texto oficial do Playstation e tal, para a gente poder discutir também um pouquinho aqui dos pontos que levaram a esse fechamento. Saudações deles, seu cano nobre, e simbora para mais um videozinho aqui no canal. Se você curte os nossos conteúdos, já deixa aí seu like, se inscreve e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do Youtube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site camiola.net, que está aqui embaixo no comentário fixado, e confiram o vídeo que publicamos mais cedo, falando ali da atualização da lojinha do Mortal Kombat 1 e também do trailer da Sector, que chega amanhã, nessa quarta-feira, dia 4 de setembro. Beleza? Acessa lá e dê essa forcinha para a gente, se vocês puderem. Então, vamos lá, meus amigos, trocar uma ideia aqui com relação a essa situação do Concorde, porque quando o jogo foi lançado, até mesmo antes, na sua beta, o pessoal não ficou bastante empolgado com esse game quando ele apareceu, não. Por quê? Ele é um game que está sendo cobrado, eu acho que era por volta de uns 200, 250 reais, vocês podem me corrigir aqui embaixo nos comentários. E o seu gameplay, embora ele seja legal de se jogar ali e tudo, é bem mais do mesmo, sabe? De games que nós conhecemos aí como o próprio Overwatch, Valorant, entre outros, que já saíram aí no mercado e estão disponíveis para a galera jogar. Já tem uma base de jogadores muito bem estabelecida e tudo. E eu mesmo tive a oportunidade de jogar a beta do Concorde quando ela foi disponibilizada. E devo dizer, cara, que esse jogo realmente não me atraiu muito, embora tenha alguns personagens aqui que são legais em termos de design e tal. Mas é o que eu acabei de falar, é mais do mesmo, é basicamente um Overwatch ali que a gente tem. Então, ele não me prendeu muito e isso acabou acontecendo com diversos outros players ao redor do mundo, porque quando o game foi lançado, disponibilizado aí para geral, saíram notícias de que a quantidade de jogadores ali, mesmo na sua semana de lançamento, estava muito abaixo do esperado, principalmente do que foi a beta ali, cara, pegando uma média de 200 players, 100 players ali nos últimos 60 minutos e tal. Até mesmo meu brother, Kaká do Ataque Crítico, ele chegou a fazer um vídeo recentemente aí jogando o game e falando, cara, que estava bem complicado a questão do matchmaking, porque como eram poucos jogadores jogando ali, né? A questão realmente do matchmaking para você pegar players que se encaixem melhor no seu nível, estava bem complicado. Então, você no nível 1, pegava jogadores ali no level 60, 70 e tudo mais, que já estavam jogando o game há bastante tempo, sabe? Então, isso foi uma coisa bem agravante aí, o jogo realmente não chamou atenção. Eu acho que eles poderiam já ter colocado esse projeto de forma gratuita, pois aí teriam angariado um pouco mais de jogadores e tal, acredito eu. E aí, dando todo esse contexto aqui para vocês, nós tivemos sim essa matéria, né? Que eu já deixei até separada aqui para vocês do pessoal lá do PlayStation Blog, que eles publicaram recentemente, falando da queda do Concorde e dessa questão também do reembolso que eles vão fazer para todos os jogadores. Vamos ler aqui na íntegra e a gente conversa mais um pouquinho. Uma atualização importante sobre o Concorde. É esse aqui basicamente o título que eles colocaram para a gente na matéria de hoje. O Ryan Ellis, diretor do jogo aqui, da Firewalk Studios, que publicou. Fãs de Concorde, temos ouvido atentamente seus comentários desde o lançamento do Concorde no PlayStation 5 e PC e queremos agradecer a todos que se juntaram à jornada a bordo da North Star. Seu apoio e a comunidade apaixonada que cresceu em torno do jogo significaram o mundo para nós. No entanto, embora muitas qualidades da experiência tenham ressoado com os jogadores, também reconhecemos que outros aspectos do jogo e nosso lançamento inicial não foram bem recebidos da maneira que pretendíamos. Portanto, neste momento, decidimos tirar o jogo do ar a partir de 6 de setembro de 2024 e explorar opções, incluindo aquelas que alcançarão melhor os nossos jogadores. Enquanto determinamos o melhor caminho a seguir, as vendas do Concorde cessarão imediatamente e começaremos a oferecer um reembolso total para todos os jogadores que compraram o jogo para PS5 ou PC. Se você comprou o jogo para PS5 na PlayStation Store ou na Direct, um reembolso será emitido de volta para o seu método de pagamento original. Clientes que compraram de outras lojas digitais também serão reembolsados. Mais informações sobre reembolsos do Steam e da Epic podem ser encontrados abaixo. E aqui nós temos Steam Store. A Steam Store reembolsará os jogadores que compraram o jogo nos próximos dias. A Steam enviará a confirmação do reembolso assim que ele for processado. Epic Games Store. A Epic Games Store reembolsará os jogadores que compraram o jogo nos próximos dias e entrará em contato com cada cliente diretamente para confirmar se o reembolso foi processado. Desculpa, pessoal. Garganta que já está falhando já. Outros reembolsos de revendedores. Para clientes que compraram uma cópia física em um revendedor fora do PlayStation diretamente, consulte o processo de reembolso do revendedor de quem você comprou para obter o seu reembolso. Após isso, os jogadores não terão mais acesso ao jogo. Manteremos vocês atualizados e agradecemos novamente a todos os Free Gunners que se juntaram a nós na Galáxia Concorde. Aí aqui eles estão só colocando uma nota adicional. Reembolsos para compras na PlayStation Store e na Direct podem levar de 30 a 60 dias para aparecer no seu extrato bancário. Se sua fonte de pagamento original não estiver disponível, o valor da compra será reembolsado para sua carteira PSN. Inclusive, eu até deixei separado aqui o site da PSN para vocês, para poder mostrar aqui. Esse aqui é o site da PlayStation Store. Se viermos aqui e pesquisarmos Concorde, já não encontra mais. Inclusive, na PSN americana, eu fiz uma pesquisa aqui também, ele até encontra o Concorde, mas não tem mais opção de compra, valor, nem nada disso. Então, aqui pelo menos para mim, eu tentei buscar de várias formas na PSN principalmente, eu já não estou mais encontrando. Então assim, galera, alguns pontos que valem destacar. Eles falaram que eles vão tirar o jogo do ar neste momento e explorar opções, incluindo aquelas que alcançarão melhor os nossos jogadores. Inclusive, eu estava até conversando sobre isso com o Kaká e o Kalil aqui, lá do GamerLiuGames, do Ataque Crítico também, que eu acho, na minha humilde opinião, que uma melhor opção, se eles quiserem realmente manter o jogo vivo aí e tentar atrair mais jogadores para poder experimentar o Concorde, jogar e tudo, é justamente voltar esse jogo para as plataformas que ele foi lançado, só que de maneira gratuita, cara. Eu acho que é a única maneira deles tentarem fazer esse jogo dar certo, porque é como eu falei no início do vídeo, né? É um jogo que usa a fórmula de vários jogos bastante conhecidos e consolidados no mercado, como o próprio Overwatch, o Valorant e tal, e nós já temos jogos desses gratuitos no mercado, como o próprio Overwatch aí para a gente poder curtir e tudo mais. Então, eu acho que essa seria uma boa estratégia de eles adotarem, né? Eles fazerem a correção da rota ali, do que eles tiverem que fazer dentro do game, alguns ajustes ali com base no feedback dos jogadores também, nesse pouco tempo que ele teve de vida, e aí trazê-lo novamente para as plataformas de maneira gratuita para poder ver se isso dá uma reviravolta, alguma coisa nesse sentido, de repente colocar alguns itens cosméticos para venda dentro do jogo, alguma coisa nesse sentido assim, entendeu? É o que eu imagino que eles possam tentar fazer para trazer ali, quem sabe, uma sobrevida para o Concorde. Mas, realmente, cara, eu acho isso bem triste nesse ponto, né? Porque foram várias pessoas envolvidas no projeto, gastaram bastante tempo aí, são oito anos que eles estavam desenvolvendo o Concorde e tudo. É claro que esse tipo de retorno que eles tiveram com relação à quantidade de jogadores foi devido a uma aposta, digamos, errônea, né? Que eles tiveram com a proposta do game, entende? Por já existirem, como eu falei, vários jogos como esse consolidados no mercado, e eles colocam este aqui específico, né? Sendo cobrado aí, cara, no valor de 200, 250 reais, aí realmente complica a situação, né, meus amigos? Então, agora eu quero muito saber a opinião de vocês com relação a esse fechamento do Concorde aí, se vocês acham que ele pode voltar futuramente de forma gratuita para a galera, ou se para vocês morreu definitivamente, sabe? Deixa aí embaixo agora os seus comentários, eu vou adorar ver de cada um, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, até mais e... fuemos, meus amigos!